Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Obrigado pela tua presença, fica comigo até o final. Deus tem mais para nossas vidas. Na tarde desse dia, eu te aguardo. A Palavra das Quinze já se encontra no ar. Vocês são sempre bem-vindos comigo aqui, todos os dias de segunda a sexta-feira. A Palavra das Quinze, onde Deus tem nos dado graça e tem nos visitado com o teu poder, da sua Palavra. A meditação desta noite, desta tarde, ela se encontra no livro de Daniel, ou melhor, no livro de Josué, continuação do livro de Josué, sobre o tema o propósito de Deus não se interrompe. Nenhum propósito de Deus é interrompido. Não se interrompe o propósito de Deus. Deus tem um propósito a ser realizado. Se o homem conseguir, o propósito vai sair. Se o homem não conseguir, ele mesmo se envolve e o propósito é realizado. Deus não fica na dependência. Tudo está no seu controle. E quando ele quer realizar alguma coisa, ele realiza. ele pega o homem faz o propósito para o homem e o homem vai até onde o homem consegue, até onde o homem aguenta. Quando o homem não aguenta mais, chega ao final do homem, porque o homem é perecível. mas aquele que tem o propósito é imperecível. O homem é falível. Mas aquele que é dono do propósito é infalível. Sabe quem é este? É o Deus Todo-Poderoso. Aquele que te dá o fôlego de vida. Aquele que cuida de você. Aquele que te deu hoje esse direito, essa oportunidade de estar ouvindo a palavra das 15. Este é o Deus que está no controle de tudo. Não se interrompe. Nenhum propósito de Deus. Não existe interrupção. Nem o homem, nem o diabo, nem o fracasso do homem não para. O que ele quer realizar, ele realiza. com a ajuda do homem ou sem a ajuda do homem. Com a ajuda de objetos ou sem a ajuda de objetos. Porque Deus opera pela sua palavra. Deus opera pelos seus feitos. Deus opera pela mão do homem também. Mas o que eu tenho para você nesta tarde é que o propósito propósito de Deus não será interrompido. Nunca será interrompido. O propósito de Deus não tem interrompimento. Propósito de Deus não existe interrompimento. não, não tem, não tem, não tem, não tem. Os nossos propósitos podem falharem, podemos nos frustrarem nos nossos projetos, nos nossos fazeres, nos nossos planejamentos, mas Deus não. Deus realiza aquilo que ele quer realizar. Então, com esta introdução, eu quero te dizer para você na palavra das 15 do dia de hoje. Fica tranquilo com esta terça-feira. Que seja a benção de Deus para a tua vida. O que Deus tem para fazer por você, queira o homem, faz o homem, queira o amigo, não faz o amigo, o inimigo não quer, não importa o que Deus quer realizar, ele mesmo realiza para a glória do nome dele. Para a glória do nome dele. Então, Deus é poderoso para fazer aquilo que ele quer fazer. E não tem quem possa entrar em interrompimento. Quem quiser viver, vive. Quem quiser morrer, morra. Quem não quiser fazer, não faça. Quem quiser fazer, pega. entra na brecha, mas o propósito de Deus é esse. Não para o que ele tem. Não será aniquilado. Esta é a palavra de Deus para a tua vida nesta tarde. Josué, capítulo de número 13. Diz assim a palavra de Deus a Josué. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse a Josué, você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Olha, Moisés trouxe o povo do Egito. Terminou o tempo de 40 anos cuidando desse povo. Terminou o tempo de Moisés. Terminou o tempo de Moisés. Termina o tempo de Moisés. Moisés passa o bastão para Josué. E a obra do Senhor será contínua. Por quê? Porque Deus tinha um propósito de colocar o povo na terra que manda leite e mel. Na Canaã. Agora, o povo está na Canaã e Deus disse, vou te dar em suas mãos todos os adversários, todos os governantes. Até aqui, Josué já tinha conquistado muita, muita, muita área, muito distrito. Josué já tinha conquistado muitos distritos. entretanto, ainda faltava muito a ser conquistado. Mas Josué estava velho. E Deus disse para ele, você já está muito velho. E ainda há muita terra para ser conquistada. Ele já havia conquistado muita terra. mas havia ainda terras a ser conquistada. Mas agora, Josué está muito velho. E aí, o Senhor vem dizendo nos próximos versos, quais são ainda os lugares que precisa ser conquistado. Ele começa a falar desde o capítulo 2, desde o versículo 2, e vem descendo, 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 descendo. Quando chega no versículo 6, ele diz, eu mesmo, eu mesmo, expulsarei esta gente conforme o novo, o povo de Israel for avançando. Eu mesmo, eu mesmo, entrarei em ação e darei essa terra para o povo de Israel conforme prometi. a promessa continua com o Josué vivo, com o Josué novo ou com o Josué velho. A promessa continua. Enquanto as mãos de Josué estão segurando, vai acontecendo. Mas se as mãos de Josué enfraqueceu por conta do seu físico, o Senhor está dizendo, deixa que eu seguro. então a palavra para o teu coração nesta tarde é, não se preocupe se a tua força física já está acabando, fica tranquilo, porque Deus já está assumindo aí, Deus já está segurando aí, mas o projeto dele na tua vida será cumprido, a promessa dele na sua vida será realizada, não se preocupe, Deus vai continuar fazendo para a glória do nome dele, o projeto não vai parar, o propósito não vai parar, com Josué jovem, com Josué velho, com Josué muito velho, ou sem Josué, o que Deus prometeu na sua vida vai acontecer, Deus prometeu dar todas as terras ao povo de Israel, Moisés já tinha ido, agora está Josué já na idade elevada, mas o Senhor diz, o meu propósito continua de pé, eu mesmo entrarei na frente e adquirei, tomarei todas essas terras e entregarei para o meu povo, porque esta promessa sou eu quem fiz, diz o Senhor Jeová, então irmãos, pegue esta palavra para você na tarde desse dia, a promessa que Deus fez com você, quem sabe você está dizendo, ah, mas a opção que eu tinha era fulantão, agora fulantão não está mais presente, ei, não se preocupa com A ou com B, se preocupa somente com a sua promessa, continua crendo, 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 que a promessa vai chegar, porque quem prometeu não foi João, não foi José, não foi Pedro, não foi Tiago, quem prometeu foi Jesus Cristo de Nazaré, então levanta a tua cabeça, acredita, se o homem não fizer, o próprio Deus fará para você, aleluia, Deus ele honra, ele zela pela sua promessa, pela sua palavra, glória a Deus, em Marcos capítulo de número 8, ali na multiplicação de pães e peixes, Jesus olha para os seus discípulos e diz o seguinte, eu tenho compaixão desta multidão, porque já ela, esta multidão está comigo, diz Jesus, já há três dias e não tenho o que comer e eu não posso, ó responsabilidade, Jesus dizendo, está lá em Marcos capítulo 8, eu não posso despedi-las ou despedi-las em com as mãos vazias, porque Deus conhece tudo, porque eles moram longe e eles vão desfalecer no caminho, olha o cuidado que Deus tem, olha o cuidado que Deus tem, o cuidado de Jesus para a tua vida, preste atenção no cuidado de Jesus para a tua vida, isto é muito interessante, porque o texto começa dizendo, eu tenho compaixão da multidão, você sabe porque ele tem compaixão da multidão, porque a multidão estava com ele há três dias, ou seja, esta multidão está comigo há três dias, ou seja, a multidão está ali no deserto por causa de Jesus, não é por causa de Pedro e nem por causa de João, nem por causa de Bartolomeu, de André, de Tiago, não é por causa de Jesus, ele diz, estou com pena desta gente, porque já faz três dias que eles estão comigo, aleluia, Deus tem o controle de todas as coisas, Deus tem o controle de tudo, e tudo está nas mãos dele, às vezes você pensa que você está esquecida, às vezes você pensa que você foi esquecido, às vezes você está imaginando que Deus não está nem te vendo mais, eu venho aqui para ministrar o teu coração, Deus está acompanhando cada segundo da sua vida, Deus está acompanhando a sua respiração, elas não estão passando despercebida aos olhos de Deus, preste atenção nesta palavra, até o seu respiro, até o seu respiro, está sendo anotado pelo teu Deus, então tranquiliza tua alma, alegra o teu coração, o Senhor está anotando cada segundo da tua vida, da tua existência, do tempo que você está envolvido com ele, ah, mas esta palavra, ela é muito boa, esta palavra está dizendo para você, continua com ele, porque se você continuar com ele, tudo vai ser realizado, com as suas mãos, com as mãos do João, com as mãos do José, ou, se não houver mão de ninguém, o próprio Jesus Pai, levanta a tua cabeça, para de chorar, para de lamentar, para de achar que você é pequeno, é pequena, que você é incapaz, não, 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 você está é com Jesus Cristo, e ele sabe que você está com ele, ele disse, essa multidão está comigo há três dias, e eu não vou despedir, Deus cuida de você, Jesus disse, eu despedir eles, eles vão morrer, pelo caminho, por falta de alimento, eles estão sem comer, glória a Deus, aleluia, Deus está cuidando de você em todas as áreas, aonde você pensa nas mínimas coisas, Deus não vai olhar para isto, Deus não está preocupado com isso, eu vim aqui para dizer para você, Deus está olhando para isto sim, Deus está olhando para isto sim, coisinhas que você acha que não é nada, Deus está cuidando, olha, Deus está cuidando da sua moradia, Deus está cuidando da sua comida, Deus está cuidando da sua vida física, do seu físico, Deus está cuidando da sua alma, Deus está cuidando do seu coração, Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando dos seus, Deus está olhando caminhos, passos, cada batimento do impulso, cada pulsamento do teu pulso, do teu coração, está todo no acompanhamento de Jeová, portanto, anima a tua alma na tarde desse dia, até o batimento do seu coração, até o empuxamento, Deus está acompanhando, ei, você vai receber vitória, Deus está zelando de você, qual é a razão pastor? É porque você está com ele, se você está com ele, fica em paz, porque ele está cuidando de você, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus, grandioso é o Senhor que fez os céus e também a terra, levante a tua cabeça nesta tarde, respira, porque Deus está acompanhando o seu respiro, e o tema da mensagem é, nada interrompe o propósito de Deus, nada interrompe o propósito de Deus, mas quem ia realizar na minha vida, ficou velho, já é idoso, o Senhor está dizendo para você, fique tranquilo, eu realizo o que eu quero, eu realizo o que eu quero, eu assumo esta situação, Josué era velho, o mau Senhor diz, eu mesmo vou adquirir essas terras para Israel, porque é a minha promessa, é a minha promessa, glória a Deus, e nós estamos falando aqui, na multidão que estava, já faz três dias que eles estão comigo e não tem nada para comer, se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe, eu estou falando para você que Deus acompanha cada passo da sua vida, cada minuto, cada segundo, cada batimento do seu coração, Deus está acompanhando, acompanhando, Deus sabe de tudo, e aí acontece a mesma situação de Josué, Josué estava muito velho, e aqui o que acontece, os discípulos perguntaram, como vamos encontrar neste lugar deserto, comida que dê para toda esta gente, observe que é no deserto, e Deus diz, vou cuidar deles no deserto, porque eu sei que muitos deles vieram de longe, já está comigo há três dias, vieram para ouvir a minha palavra, e eu não vou despedir, porque eles podem morrer pelo caminho, os discípulos disseram, olha, nós não conseguimos resolver essa situação, aonde vamos conseguir tratar de toda essa gente, dar comida para toda essa gente, e Jesus pergunta, quantos pães vocês têm, perguntou Jesus, e eles responderam, temos apenas sete pães, responderam eles, aí Jesus manda o povo assentar no chão, depois pegou os sete pães, deu graças a Deus, então partiu e os entregou aos discípulos, e eles distribuíram para o povo, se o homem não tem solução, Deus tem solução, se o homem acha impossível, Deus acha possível, então levanta a tua cabeça, porque tem resultado, tem resposta, tem jeito, ainda para a sua vida, para a glória do Senhor, você é um projeto de Deus, você é projeto de Deus, e este projeto será concluído, se o homem fizer, se o homem não fizer, Deus faz, mas o projeto será concluído, para a glória do nome do Senhor, então levanta a tua cabeça, anima a tua alma, glorifica o nome do Senhor, porque não vai ter falta de nada, e a promessa que Deus prometeu na tua vida, se era para ser feita através de Josué, e Josué está muito velho agora, Deus mesmo assumirá o comando, e a promessa vai chegar na sua casa, porque ele deu a sua palavra, e a sua palavra é fiel, e vai cumprir a promessa que ele fez na tua vida, eu vou reiterar mais uma vez, a promessa que Deus fez contigo, vai ser cumprida para a glória do nome dele, alegra o teu coração, se os discípulos não tem solução, se o homem não tem solução para tua comida, Deus mesmo responsabilizará pela tua comida, pela tua moradia, pela tua vida, pela tua saúde, fica tranquilo, quando o médico não dá conta, não consegue, o Senhor assume o comando e te dá vida para glória do nome dele, glorifica este Deus que fez você, amante e que me né, vai, aleluia, Deus abençoe a tua casa, tua família, o teu lar, seu casamento, sua vida física, que o Senhor te dê saúde, que o Senhor te tire do meio desta crise, seja ela financeira, seja ela da enfermidade, que Deus te ranque nesta tarde, e te faz de pé, uma pessoa forte novamente, um servo forte, para servir o Deus que fez os céus e a terra, louvado seja o nome do Senhor, pela tua vida, obrigado pela tua presença, palavras as 15 para o teu coração, propósito de Deus, não será interrompido, no nome de Jesus Cristo, querido Deus e bondoso Pai, quero te agradecer Senhor, pela tua palavra, eu quero te louvar pelo teu povo, meu Deus, pela companhia neste vídeo, nesta live, Senhor, seja o teu nome louvado e glorificado, visita a casa, a família, o coração, o físico, o pulmão, Senhor da glória, agora da saúde a teus filhos, meu Pai, aonde estiver, meu Deus, restaura pela tua bondade e a tua misericórdia, em o nome de Jesus Cristo.